Para quem mora na Grande Recife, em Pernambuco, conhece bem os famosos prédios caixão. São prédios construídos no sistema alvenaria estrutural, com estabilidade duvidosa, discutível. Ou seja, não podem sofrer reformas sob risco de desabamento. Na Grande Recife existem cerca de 10 mil prédios desse tipo, prédios caixão. Só que um estudo mostrou que 60% deles apresentam algum tipo de risco. E para piorar, 12 deles já desabaram, fazendo vítimas fatais. Mesmo assim, seguindo a tradição brasileira, Dilma Rousseff inaugurou em Juazeiro, na Bahia, um residencial com 1.500 unidades habitacionais no programa Minha Casa Minha Vida, nesse mesmo sistema, alvenaria estrutural. O governo federal gastou 61 milhões de reais para fazer isso, e vai gastar mais cerca de 40 milhões para fazer mais 1.200 unidades. Esse é o maior conjunto do programa Minha Casa Minha Vida. E é claro que colocaram um belo de um aviso. Os edifícios que compõem empreendimento foram construídos em alvenaria estrutural, não podendo ser feitos nenhuma abertura ou rasgo em qualquer parede do edifício. Muito menos remoção de parte ou totalidade de qualquer parede. O descumprimento dessas orientações poderá causar danos à solidez ou segurança do edifício. E como se não bastasse, os primeiros moradores enfrentaram falta de água no local. Não tinha água. Aí eu te pergunto, você recomendaria alguém para morar nesse conjunto habitacional? Você moraria num lugar desses? Pior, você pagaria para morar num lugar desses? Já que o programa Minha Casa Minha Vida não dá casa a ninguém. Na verdade, ele financia a um custo baixo. É como comprar gato por lebre. E eu não tenho dúvida nenhuma que vão ocorrer acidentes no futuro. Ou algum espertinho vai fazer uma reforma e vai colocar em risco a estrutura do prédio. Já a Dilma, em seu discurso, fala o contrário. Eu tenho certeza que o futuro desse país será melhor. E será melhor por quê? Porque criança protegida, criança com teto, criança com lar, assegura o presente, mas sobretudo a segurança do futuro desse país. Ela só não fala que o Minha Casa Minha Vida tem trabalho degradante. Por exemplo, um operário flagrado sem equipamento de segurança. O programa também sofre com venda irregular de imóvel. Não pode ser vendido. Obras sendo feitas a toque de caixa atendendo ao populismo do PT sem a menor qualidade, pessimamente localizadas. E por isso que a caixa está tentando evitar a favelização do Minha Casa Minha Vida. E ano passado, no desespero eleitoral, o PT chegou a informar, a inflar números sobre o Minha Casa Minha Vida. Mostrando números muito além do real. Faxina no meu governo é faxina contra a pobreza. É isso que é a faxina do meu governo. Ou seja, de fato, o dia que desmoronar esses conjuntos habitacionais, todo mundo morre e é feita a faxina contra a pobreza. Faxina no meu governo é faxina contra a pobreza. É isso que é a faxina do meu governo. É isso que é a faxina contra a pobreza. É isso que eu vou fazer. O que é a faxina contra o meu governo é faxina contra o meu governo.